É Kara Zor-El. Há 24 anos, meu planeta Krypton corria um grave perigo. Meu primo Kal-El foi enviado a um planeta chamado Terra por segurança e proteção. E se apresentou ao seu mundo como Superman. Um homem mais poderoso do universo. Eu fui enviada aqui para proteger o meu primo. No fim das contas, ele não precisou da minha proteção. Mas existe um planeta cheio de gente que precisa. Segunda, depois do Jornal da Globo. Estrela. A Terra não tem mais apenas um herói. Agora ela tem a mim. Agora ela tem a Supergirl.